O que é isso? O que é isso? Olá pessoal do canal dos Overpowered. Eu sou o OPGAC e hoje estou aqui a fazer uma coisa inovadora com o OP Scrut. Dualcom Scrut, olá. E aí pessoal, tudo tranquilo? Antes de mais nada, a gameplay que vocês estão a ver por trás é uma double cam minha a jogar no mapa Octane. Estava a usar a capa 12 com silenciador extended mags. Depois os perks do inicio eram Scavenger, Amplify, Hardline e Dead Eye. E depois no Strike Package, logo o primeiro par que eu ganhava era Stalker, Slayer of End e Quick Draw. Depois o bónus era Ready Up, Dead Silence, Off The Grid e Fox. Portanto, estamos aqui a fazer um Dualcom Scrut. Como é que vai isso? Então, a gente pegou e resolveu pegar um comentarista português. Alguém português e alguém do Brasil para ver se fica legal um comentário com um português e um brasileiro. E vocês dizem aí nos comentários se vocês estão curtindo isso daí, se vocês curtiram esse vídeo. E se vocês querem mais esse, que aí a gente pode colocar dois portugueses, dois brasileiros, ou player e comentarista, vocês decidem aí como é que a gente vai fazer, beleza? Então, nós tínhamos planeado aqui para este comentário fazer uma espécie tipo de perguntas um ao outro. Por isso, Scrut, queres começar a fazer? Ou como é que é? Pode começar, gajo. Pode começar. Então, o que é que na tua opinião devia ser tirado do Ghosts, por assim dizer? Ah, os campers. Com certeza. Se tu imagina, ok, tu és o cara, o gajo, que te manda na Infinity Ward e isso, e decidias. É pá, vamos tirar uma coisa do Ghosts. O que é que tu tiravas? Uma coisa. Ah, eu tirava o Link, aquele Head Glitch. Sim, o Head Glitch portátil. É, e também mudava uma dessas coisas aí para pegar uma gold, que agora você tem que praticamente camperar para pegar uma gold, então isso eu não curti muito. E também mudava os mapas. Os mapas, exatamente. Os mapas estão grandes demais, pelo menos também acho. E o Lean, isso do Lean, teres que fazer Lean para pôres a arma gold, acho que é um bocado estúpido. Porque, se vocês não sabiam pessoal, vocês têm que matar 100 pessoas, 100 gajos, a fazer Lean com uma arma para ter a arma gold, é um challenge. E pronto, é um bocado... É, se eles não tirassem isso daí, pelo menos que fosse menos para pegar a arma gold, porque 100 é muita kill, o cara vai ter que ficar muito tempo em Lean para conseguir a arma gold. Então, e se vocês forem tipo eu, que eu praticamente não faço Lean, se fizerem uma vez por engano talvez, então não sei como é que eu vou fazer isso pessoalmente. É, ou que você que desativa, que não gostou do Lean, você vai demorar muito para pegar uma arma gold, você vai ter que ativar e ainda vai ter que se acostumar, então isso daí é uma coisa que eu não curti muito. Mas, e você gajo, o que você gostou e o que você não gostou do Ghost? O que eu, eu não sei, ainda não estou a habituar um bocado ao jogo, mas, de momento o que eu gosto é que, eu acho que todas as armas são boas, pelo menos é o que eu acho. Não há armas que sejam mais fracas que outras, por assim dizer, quer dizer, tipo, há armas que não são tão boas, mas acho que não é pelo damage, porque praticamente todas as armas matam com 3 balas, acho eu, não tenho certeza. É, uma ou outra que demora um pouquinho mais para matar, mas para mim tá, isso daí foi uma coisa que eu curti bastante no Ghosts, que Infinity War geralmente deixava as armas muito apelona, muito apelona. E MW3, ACR, MP7, e no Ghosts deixou muito bem balanceado, isso daí é uma coisa que eu curti muito aí no Call of Duty Ghosts. Pois, tipo, é o que eu digo, as armas estão bastante balanceadas e eu gosto muito disso, mas coisas que eu não gosto, é, eu no outro dia tava a jogar Free For All no Strike Zone e, só para dar um exemplo, tava a jogar Free For All no Strike Zone, tava com 13, uma streak mesmo muito rápida para ir 13 em 30 segundos e morro com ID, morro com ID. É, isso daí também irrita muito. Eu não percebo, as pessoas ficam a acampar numa casa ou num sítio qualquer com IDs e eu não compreendo, sinceramente, não compreendo, mas pronto. É, isso daí eu acho que eles erraram porque o negócio é extremamente OP, é extremamente apelão essa, o explosivo improvisado que nem é na versão em PTB. Eu, eu não sei porque é que eles decidiram meter uma coisa tipo isso no jogo, pá, não percebo, mas ok. Se calhar foi um bocado, eu acho que eles estão a tentar abrandar um bocado o passo do jogo, porque com estes mapas tão grandes, as armas a matarem muito rápido, eu acho que eles estão a tentar fazer um jogo um bocado mais calmo, não seja como no Black Ops 2, que praticamente toda a gente conseguia, conseguia matar imensos e isso tudo, porque os mapas eram pequenos, é pá, não sei. Os killstriks de assalto eram bons, eram muito bons. E as killstriks de assalto, toda a gente sabe que neste jogo as killstriks de assalto são lixo, são lixo. São muito ruins, comparado com as do Black Ops 2, porque tem alguns que até que são bons, que eu até que curti. Tipo o que, eu pessoalmente não uso muito assalto, mas tu se calhar usas, não sei. Aquele vultor lá, eu curti bastante, e também o helicóptero. O helicóptero pra mim sempre, sempre eu acho ele bom. Eu acho que nunca usei, tipo, assalto, as minhas classes estão todas com specialist, mas, epá, não sei. Pode haver gente que gosta de assalto, gente não gosta, e eu acho que tá na hora, tipo, de começar a parar o comentário e isso tudo, porque falta um minuto pra acabar a gameplay, praticamente, e ainda temos que falar de coisas, tipo, Pessoal, vocês se quiserem saber quem é que tá nos overpowered e quem é que não está, como é que é, nós fizemos um update do roster, que é onde dizem lá os membros todos, que está no canal, no sobre, Forças de Escuta. Daí lá vai dizer quem entrou, quem é comentarista, quem é player, pra vocês saberem aí quem é quem aqui no AP. Acho que vai ajudar bastante aí vocês a saber quem conhecer melhor aí quem tá no AP. E pronto, outra coisa, eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, acho que isso é verdade, tipo, Alguém com o meu chamado OP Gak na Xbox. Sim, sim, até me mandou mensagem aqui pra adicionar e tá escrito lá OP Gak. Eu não tenho Xbox, pessoal, eu só tenho Playstation 3 e a minha única conta é a que vocês vêem nesta gameplay, que é Gak Trace. Portanto, outra conta qualquer, não sou eu, não se deixem enganar pessoal, ok? E acho que é basicamente isso, se vocês gostaram do comentário, subscrevam o Xucrute e subscrevam-me a mim se gostaram da gameplay. E subscrevam aqui também ao canal dos Overpowered, obviamente. Deixem um like na gameplay se que vocês viram e escuro-te. Tchau. Tchau.